Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que você estiver nos ouvindo. Este é o primeiro episódio do podcast ALP ou ALPcast, gravado na escola André Leão Poente. Nós estamos aqui nos reunindo com o pessoal do podcast, qual o nome? Um plano para nominar o mundo. Praticamente num crossover para gravar o primeiro episódio da escola, chamando os ex-alunos, que já são podcasters, para nos ajudar nesse primeiro episódio. Então estamos aqui, eu sou o professor Felipe Vidal Fraga. Eu sou o professor Nicásio e eu gastei a minha folga vendo Jurassic World Reino Inhaçado. Eu sou o Brandon Wigel e eu não sei porque eu estou no podcast porque eu não assisti nenhum filme. Eu sou o John Albrecht e foi uma honra estudar nessa escola. Então, como eu disse, eu sou o professor Felipe Vidal Fraga e o melhor filme de 2018 é Roma. Assistam!